André Olha a sua princesa Oh, amor As perninhas passas As pernas vão passar se a gente não tem trascinha As horas As pessoas vão com isso Ah, as pernas estão passadas Ah, as pernas estão passadas Oi, amor A minha senhora fazê-la Olha o bebê! Parabéns! Tá quietinha assim chorando porque ela é boazinha mesmo? Não tá chorando. Porque eu achei que ela ia estar vendo mais um berreiro, mas... Dá pra tirar muita coisa nessa loja. É. Não sabia o balanço não se quer foto de ver na internet? Ou de porco sim? É, papai? É. É. Ai, tia. É muito pequena. Vamos lá. Vai secar. Vai secar. Vai secar. Uma gás assim não pode ser uma gás. Não, não. É quase a entrada. É só porque ela tá queimando. É. Ó, tô com dois. Segura, segura aqui. Vou segurar tão cana. A água. É só a água. É só a água. É só a água. É só a água. Tá igual a pimenta. Ela vai virar ela. É esse que vai virar aqui. É difícil. E essa posição geralmente é a que a gente mais gosta. Essa é a posição pra pôr naqueles ofurôzinhos. É. Mas somente quase em pé. Quase em pézinho. Quase em pézinho. Quase em pézinho. Quase em pézinho. O ofurô é mais pra mirar a água muito, né? Lavoieirinha. Gostei dessa, papai. Gostei. Gostei. É, tava vendo a verdade. A gente vai se cojecar com a mamão. Talvez na mão. Se tiver por exemplo. Vou tomar bem no chuveiro. Ah, e pareceu, né? É, porque às vezes é mais prático, né, esse ciclo incidinho, né? Bom, é bem rapidinho, bom, hein, que a gente tem um frio, né? Ah, tá lá? Aham. Nossa, ela quer ficar sugando o corpo todo, né, pra comer na mão. É. Bom, é, que certa. Às vezes é enchido de sucção. É. Esse outro adesivo eu deixo aí? Vou tirar, vou tirar. Cortar o coração dela pra fazer isso. Vai proteger a pele dela com bagagem, vai só julgar com a sua dedão. Bom, mas a gente vai passar a pele da menina. Vamos. 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 a gente vai assim a gente vai passar no coração por isso também pode não se ele tiver grande isso aqui se tiver Eu não sei como ele tinha, é que tem um erro pra fazer um menininho, né, então eu encontro. Ai, já caiu, meu amor. Pode dobrar, ele tava com essa aqui. Ai, já acabou. Eu tava fazendo as coisas pra fazer ele. Mas mesmo que tiveram, pode machucar. Perdeu direitinho, ó. Porque eu acho que você gosta de cola, né? É... Acostumando que tá tirando cola, você vai trabalhando a me ferrar. Coitada, mãe. É. Ô, filhinha, calma. Ela tá com frio, ó, também. O queijo, ó. É, olha. Olha o queijo. Não, não, não. Ela tá tremendo. Eu tô gostando da roupinha, tem que ir, gente. Ela tá fazendo o queijo, que engraçado. Ela tá lá, tem, ó. Ela tá com frio. 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 Esse peixe aí é feio, né? Esse peixe tremendo. É um tutorial. Mãozinha para baixo, de um lado para o outro, de baixo para cima. Mãozinha para baixo, de um lado para o outro, de baixo para cima. Ih, que linda, gente! omazinha para baixo, deslizou a minha filha de dor. Tem uma hora da anestesia, né? Tem uma hora da anestesia. Ai, meu filho, deslizou a minha filha. Não, eu estou falando, papai. Se inscreva no canal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí